É, e a gente vai ter de ver o São Paulo fora de casa em uma final, né, Moura? Porque o São Paulo está se garantindo muito pelo que faz no Morumbi. Pouco pelo que faz fora e muito pelo que faz dentro de casa. O Morumbi geralmente muito lotado, torcida que está empurrando muito o time, que abraçou essa causa não agora, já há algum tempo. A gente vai ter de ver esse jogo de... o primeiro jogo da final no Maracanã. Rafael destacou que o Flamengo pode ter mudanças de jogadores, mudanças de sistemas. Veremos a resposta do São Paulo quanto a isso. Eu acho que não dá para o São Paulo toda vez se apegar ao Morumbi para conquistar o seu grande resultado, para conseguir o que precisa. Deu certo na Copa do Brasil, não deu certo na Sul-Americana contra a IBU e esperar que a final jogue toda a partida, a responsabilidade para o jogo da volta no Morumbi é muito arriscado. Acho que o São Paulo tem uma condição de fazer um bom jogo no Maracanã, de tentar pelo menos buscar um empate no Maracanã. Não vejo nada de anormal nisso para definir a vaga em casa. Então veremos o São Paulo com a parada e se consegue melhorar. melhorar o nível dos seus jogos, ainda mais fora de casa. O São Paulo no Morumbi está se garantindo. Fora no Morumbi, tem causado dúvida mesmo quando avança em fases de mata-mata, como nas fases anteriores da Copa do Brasil da Sul-Americana.